Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Corretor Rogério aqui de novo. Estamos de volta aqui no condomínio. Aliás, eu estou fazendo os quatro vídeos no mesmo dia, mas vou soltar um por dia. E nesse sistema vocês acabam conhecendo as quatro unidades, as quatro plantas que tem disponíveis. Aqui seria o terceiro pavimento. Tem uma clarabóia aqui que traz iluminação para a escada, que dá acesso à garagem e saída. A gente vai conhecer agora a planta, a gente viu a de 47, agora a gente vai ver de 37. Todas as unidades, o acabamento é idêntico. Só ressaltando, a gente está aqui a 750 metros do metrô Parada Inglesa. Aqui é a Vila Dão Pedro, mas o bairro de referência que a gente tem é o bairro Parada Inglesa mesmo. Também a planta no padrão aberto, a cozinha, no conceito integrado com a sala. Aqui você tem uma pinha um pouco menor. Aqui a sua área. A disposição dela é diferente, por isso que eu preciso fazer os vídeos. Cada um com o seu detalhamento. Porque às vezes a planta que te interessa, o preço é de acordo com a planta. Quanto menor o imóvel, às vezes ela é sem vaga de garagem, você pega ele com preço um pouco menor. Talvez você não necessite de vaga. Você precise mais do apartamento. Todas as unidades com dois quartos. Aqui o primeiro dormitório. Olha que bacana. Toda revestida também em porcelanato. Uma porta com uns detalhes bem bacanas aqui, em madeira. Já invernizadas, já para não correr o risco de pegar algum tipo de mofo, alguma coisa. Olha que bacana. Aqui dá para passar a casa desse dormitório. Dá para vizinhança, né? Que bacana. Aqui na descrição do vídeo, eu vou estar colocando todas as informações, o link do anúncio, tá? Tudo certinho. Para tirar quase todas as suas dúvidas. Assim, se você está vendo imóvel, se você está vendo o preço, está dentro do que você está procurando, a gente só vai agendar uma visita. Eu vou colocar fotos da rua, da fachada, da garagem. Todas no link do anúncio, que vai direto para o meu site, tá? Olha que bacaninha essa sala. Essa planta tem 37. Se você voltar a um vídeo anterior, você vai ver que a que a gente visitou, ela tem 47. Tá? Que é o primeiro vídeo que eu soltei com 47. Uma graça, né? Só para recapitular, são 12 unidades. 4 unidades por andar. São 4 opções de planta. Então, são 4 opções de preço. Então, fica tranquilo que aqui no corpo do vídeo eu vou colocar o preço médio aqui das unidades. Está abaixo do preço aqui para a região. Tenho certeza que você vai gostar muito. É uma rua bem tranquila, tá? Com ótimos vizinhos. A gente está pertinho aqui da Cruz de Malta. Já chegando já na Taliba Leonel, que dá acesso ao metrô. Então, é uma baita oportunidade para você, né? A unidade que a gente visitou foi aquela com 47. Eu vou mostrar um andar só porque não tem necessidade, tá? O terceiro vídeo vai ser aquele que é um pouco menor. E vamos finalizar com o vídeo que tem a sacada para a rua, tá? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me procurar. Meu telefone vai estar aqui no corpo do vídeo. Todas as informações do imóvel, tá? Tenho certeza que você vai gostar do lugar. Olha aqui a rua, que tranquila. Bacana, né? O metrô está aqui para baixo. Bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vamos para o próximo, né? Desejo a todos um ótimo dia. É isso aí. Valeu. E vamos para o próximo.